Tu principalmente falava, Diego, que até tu te aposentar, né, tinha um problema. Ah, não, mas comigo aqui ninguém ganha. Tu te aposentou, né, agora tá tranquilinho, tá só no futebol e ia contra o Juventude. Tá estranho isso aqui, né? Pelo certo, não deveria ser o Juventude. E aí, deu certo essa tua fala? Como é que funciona isso aí? Não, mas é... Enquanto eu tivesse aí do outro lado, não tinha chance. E vai, pelo visto, vai continuar sem chance. Vamos continuar torcendo, vai continuar assim.